Mais silvestres, reportagens internacionais, dicas veterinárias e mais, muito mais. Programa Animal, um programa realmente animal. Olá, sou Fabiola Fonseca e este é o Programa Animal, trazendo uma matéria muito bonitinha sobre a raça Schnauzer. E também continuaremos com a nossa viagem até o Mar Vermelho, onde faremos mergulhos em barcos naufragados. O Programa Animal muito interessante e internacional começa agora. O Schnauzer miniatura é uma raça canina originária da Alemanha relativamente recente, tendo sido desenvolvida a partir do Schnauzer Stander, ou médio, e reconhecida como raça independente apenas em 1895. Seu nome vem da palavra alemã Schnauz, que significa focinho. Sobre o seu surgimento, existem duas teorias aceitas. Na primeira, diz que essa raça nasceu dos cruzamentos entre Schnauzer Stander e Waptham Fincher. Ao passo que na segunda, afirma-se que o tamanho desta miniatura foi atingido graças ao envolvimento do Pincher nestes cruzamentos seletivos. Já que o seu primeiro nome foi Pincher de pelo duro. Inicialmente foi criado para ser um rateiro, isto é, um caçador de ratos. E conquistou a popularidade após a Segunda Guerra Mundial, quando ultrapassou a variante média em número de registros. Os primeiros exemplares desta raça eram predominantemente quase dourados, sendo igualmente comum o aparecimento nas linhadas de exemplares com manto cinzento e preto, e mais raramente, todo preto. Foi a partir destas variedades que os criadores selecionaram seus cães para fixar as características que mais lhe agradavam, especialmente quanto ao manto prateado. Na FCI da Bélgica, o Schnauzer faz parte do grupo de cães de guarda, isto é, o grupo 2. Já na AKC, que rege os Estados Unidos e Canadá, é classificado no grupo 3, junto com os terriers. Schnauzer miniatura é típico do grupo 2, isto é, reúne e guarda, mas é muito apreciado como cão de companhia. É extremamente dedicado aos donos, tem personalidade forte e muita energia. Seu temperamento é classificado como de um terrier, embora seja de fácil adestramento, característica de um cão de guarda. Seu porte é reduzido e a coloração única de sua pelagem, talvez tenham sido os grandes responsáveis pela sua popularização. Na mudança do século, um Schnauzer anão na área de Frankfurt apareceu ainda denominado como Fincher anão de pelo duro. Devido às diferentes formas, tamanhos e tipos, mais a mistura de pelos duros, sedosos e macios, não foi uma tarefa fácil criar um cão pequeno com a aparência e características essenciais de um Schnauzer. Mas o padrão também determina. A aparência geral deve ser pequeno, forte, compacto e esgalgado, de pelo duro e elegante. Uma imagem reduzida do Schnauzer, sem os efeitos de aparência de ranismo. Ele é miniatura, mas não é radicalmente um anão. Tem a construção quadrada e a altura da cernelha é quase igual ao comprimento do corpo. O comprimento da cabeça, medindo da trufa ao ocipital, corresponde à metade do comprimento de sua linha superior, medindo da cernelha até a raiz da cauda. Inteligência, intrepidez, resistência e suas aptidões de guarda fazem do Schnauzer miniatura um agradável cão de família, como também um cão de guarda e de companhia, que pode viver até mesmo em um apartamento pequeno ou uma grande propriedade, sem o menor problema. Programa Animal Volta Já Já com os Schnauzers. Programa Animal, nova temporada Volta Já. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa três anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Ele vai sair de moto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa mensagem adiante A mensagem adiante Voltando a mergulhar no Mar Vermelho Encontramos muitos barcos naufragados O Uster Queen foi um deles Este barco foi construído em 1966 No Reino Unido Tem um comprimento de 115 metros E foi projetado para transportar 1.008 passageiros E tinha 509 cabines Também poderia transportar Até 140 carros O Uster Queen fazia a rota Liverpool-Belfast Como Balsa Até 1982 Após esta data Foi vendido para fazer serviços no Chipre e Síria Até 1985 E também foi vendido em muitas ocasiões Para ser usado como Balsa Entre o Mediterrâneo Até vir ao Mar Vermelho Em 2005 E ser conhecido como Al-Khafain Era utilizado para levar os peregrinos Que fazem o Agi até Meca Do Egito A Arábia Saudita O Al-Khafain fazia a rota Urgada-Gedah Arábia Saudita Quando em 1º de novembro de 2005 Escutaram uma explosão na sala de máquinas Onde começou um incêndio que se estendeu rapidamente Naquela época Estavam viajando apenas a tripulação 58 pessoas E o capitão deu ordens Para abandonar o navio A tripulação foi resgatada Por barcos próximos Em uma tentativa de rebocar o navio Ele acabou afundando Em Shaab-Sher A aproximadamente 25 metros de profundidade Ficando completamente virado Programa Animal Volta Daqui a pouquinho Com mais mergulho em barcos naufragados Programa Animal Nova temporada Volta Já Design Rodas Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender Localizado na Avenida Tibaia Número 105 No bairro Jardim Atibaia A Design Rodas trabalha também Com todas as medidas de pneus E com rodas nacionais e importadas Agir em seu horário pelo telefone 11 4418 2865 Design Rodas Referência na cidade de Atibaia A live Gólica de atibaia A live Gólica de atibaia Em Saúl A live Gólica de atibaia Em Saúl A terça de pneu Este naufrágio que vemos a seguir tem algo de místico, chamado Naufrágio do Salém Express, conhecido como a destruição de mil vozes. Este barco foi construído e lançado em 1964, nos estaleiros de La Saienne-sur-Mer, na França. Com o nome de Fred Scamaroni, em 1988, foi comprado para cobrir a rota entre os portos de Jeddah, na Arábia Saudita, para Safaga, no Egito, e renomeado Salém Express. Em 15 de novembro de 1991, a balsa trouxe centenas de passageiros, na sua maioria peregrinos, retornando de sua visita à cidade sagrada de Meca. As áreas de carga estavam sobrecarregadas de veículos e bens que não foram bem distribuídos. E durante a noite, o clima ficou ruim, com ventos fortes. O capitão Hassan Moura decidiu ir para o sul para se proteger dos recifes. Mas, à meia-noite, estava completamente entre os recifes de Heinemann. Mas o mar estava muito ruim e estavam tão desviados das rotas de navegação que não encontraram uma saída. Como resultado, colidiu com o recife quebrando o casco a este bordo e abrindo um portão de proa com a rampa de acesso aos veículos. A água entrou tão rápido que a tripulação não teve tempo para lançar os botes salva-vidas, que eram insuficientes para abrigar a centenas de peregrinos que não sabiam nadar. Em apenas 20 minutos, o Salém Express afundou 30 metros, levando com ele todas as pessoas que estavam nos compartimentos internos. Sobreviveram 180 pessoas. E, segundo oficiais, o Salém Express transportava um total de 650 pessoas a bordo. 578 eram passageiros com bilhetes e 72 membros da tripulação. Porém, o número de passageiros sem bilhetes oficiais poderia se igualar ao número de passageiros com bilhetes. Mas, o número oficial de mortos é 470, incluindo o próprio comandante Moro. Além disso, as autoridades egípcias dificilmente admitem um número de vítimas perto de mil, de acordo com estimativas não oficiais. Assim, o número real de vítimas do naufrágio do Salém Express, na madrugada de 16 de dezembro de 91, nunca será conhecido. Na sequência, mais naufrágio no Mar Vermelho. Fique conosco. Programa Animal. Nova temporada volta já. Tem vem que não tem. Some atitudes. Faça a diferença. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha. Só depende de você. Saúde? É bom saber. Quando uma pessoa é hipertensa, quando a pressão arterial está acima do limite considerado normal, que na média é 12 por 8. A hipertensão ou pressão alta tem sintomas? No começo não tem sintomas. Por isso, é importante medir a pressão sempre. Se você tiver dor de cabeça, sangramento pelo nariz, tonturas, cansaço, procure uma unidade de saúde. Para ter saúde é preciso se cuidar e se prevenir. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. As larvas do mosquito da dengue tem quatro estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da Faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. As autoridades egípcias declararam o naufrágio do sangue. Salém Express como um cemitério. Pois várias vítimas não foram resgatadas. E por isso ele é conhecido como o naufrágio das mil vozes. O mergulho é liberado pelas autoridades, mas há controvérsias. É uma experiência muito emocionante e única para os que fazem o mergulho ao Salém Express, que é diferente de qualquer outro naufrágio. Você ainda pode encontrar vestígios pessoais dos passageiros, como bagagem, carpetes de oração, carrinhos de bebê, bicicletas e botes salva-vidas intactos. As imagens do interior são chocantes, sabendo que ali faleceram cerca de mil pessoas. Uma grande tragédia. Este barco afundado, pouco a pouco vai servindo como base para novas vidas. Além de todos os tipos de corais, encontramos esponjas marinhas com estrutura tubular típica, que servem para facilitar a alimentação através da filtragem da água. Entramos no barco. Sabendo que é praticamente um cemitério que matou mais de mil pessoas, a sensação é de algo estranho. Paramos para ver o vestido de uma criança que foi pendurado por um mergulhador na parede do barco. Estamos chegando a um outro nível e sobrevoamos em carros dentro do barco. Tchau, 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 tchau. Sabemos que todos os naufrágios têm suas vítimas, mas neste navio afundado é mais presente do que nunca. Nadamos devagar e passamos o resto do tempo assistindo peixes na superfície do navio afundado. Prima animal de hoje, a gente encerra por aqui com a promessa de que semana que vem continua a matéria sobre o Mar Vermelho. Design Rodas, precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Tibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. agir em seu horário pelo telefone 1144182865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Tem bem que não tem. Some atitudes. Faça a diferença. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha. Só depende de você. Saúde? É bom saber. Quando uma pessoa é hipertensa. Quando a pressão arterial está acima do limite considerado normal. Que na média é 12 por 8. A hipertensão ou pressão alta tem sintomas? No começo não tem sintomas. Por isso, é importante medir a pressão sempre. Se você tiver dor de cabeça, sangramento pelo nariz, tonturas, cansaço, procure uma unidade de saúde. Para ter saúde é preciso se cuidar e se prevenir. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. As larvas do mosquito da dengue tem quatro estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue.